Cláudia, Boninho, Preta, Mari, Robson, Diego, toda a família Domingão aqui presente, você que está em casa, na semana passada, a gente estava sem muita coisa para fazer e o Cauã falou, Cauã, vamos dar uma volta por aí, testar como é que é a reação Brasil afora, quando o galã da novela das nove sai pelas ruas do Brasil, por exemplo, um prédio Cláudia Arraia, com um evento com muitas mulheres, então não tinham muitas mulheres no prédio porque estavam participando de um evento para mulheres, elevador cheio, o que acontece quando o galã da novela das nove quer entrar no elevador e não tem lugar para ele entrar, Cláudia? Tipo, chegou no elevador, vou dar a entrada e não tem lugar para mim. Sempre tem lugar, né, para ele sempre vai ter. Bom, a gente gravou, então vamos à reação agora de quem estava no elevador quando abre a porta e Cauã Raymond quer entrar, mas não tem lugar para ele, roda aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Oi? Ah tá, achei. Ai meu Deus. Que bom! Que bom! Que bom! Mas é lindo! Meu Deus. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Cara, eu esqueci o celular, então pega o celular. Meu Deus! Gente! Ai, meu Deus! Então, vai pra cá. Olha a cabeça dela, eu tô aqui. Tudo bom? A gente não tava preparado. Essa foi boa. Que tal um truque? Que tal um de você agora? Graças a Deus! Que tal um de você agora? Gol! Mentira! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, velho? Tá vendo? Meu Deus! Gente! Tá servido? Não vai desmagar, né? Essas cenas... Olá! 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 Presente pra vocês. Oi! Olá! 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 Pessoal! Olá! Olá! A melhor também com a tampa, né? A gente pode entrar. Eu tô lembrando aqui, quando a Angélica fazia o videogame com o Boninho, tinha um clássico em casa, que toda vez que o Cauã ia, ela falou assim, o melhor personagem pra ir, a melhor pessoa pra ir no videogame é o Cauã, que ele topa qualquer brincadeira, ele se diverte, ele se joga e batata. Eu dava muito trabalho, né, Boninho? Eu topava tudo. Eu topava tudo, né, verdade. Importante falar que era um evento que tava tendo no hotel, só de mulher, tava tão testado, a gente tava testado, vacinado, só falar que foi tudo feito com todas as normas sanitárias respeitadas pra que desse certo e ficasse divertido e de fato ficou. Foi bom, foi muito bom.